Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse videozinho aqui eu queria fazer uma correção sobre a nova missão grátis no Passo do Mundial. A correção é a seguinte, atualização, vamos adicionar uma missão nova no dia 21 de outubro de 2021, às 5 horas da tarde, atualização do Pet 11.21, que vai conceder 80 emblemas do Mundial 2021 e uma cápsula de Eternos, ao ser concluída. Volte depois para conferir mais informações. Então a nova missão do Passo do Mundial Gratuita não vai dar 105 emblemas, vai dar na prática 80 emblemas e essa cápsula dos Eternos. Beleza? Essas são as informações que eu queria trazer para vocês e essa pequena correção. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. São Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv.notlingames às 8, 9 e 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!